Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo foi indicado pela minha amiga Duda Mega. Pra quem não tá entendendo essa história de toda semana eu vim aqui indicar uma pessoa e eu faço isso com o maior prazer porque sempre que eu posso eu indico um canal legal pra vocês e tal. E eu me juntei com amigas, blogueiras e youtubers e toda semana a gente vai fazer um tema de vídeo. A semana passada foi autoestima, a bate-papo, né? E pra quem não viu o vídeo eu vou deixar linkado aqui embaixo. E foi especial pra Suzana. Essa semana quem escolheu o tema foi a Duda Mega. Eu tenho quase certeza que vocês conhecem porque eu sempre falo da Duda e eu tenho o maior prazer em indicar o canal dela. Eu vou deixar linkado pra vocês conhecerem caso não conheçam. E também ela é super divertida, ela faz vídeos com muita frequência. Então essa semana todas nós vamos fazer um vídeo de cuidados com a pele. Eu vou deixar o canal de todas aqui embaixo caso vocês tenham curiosidade, né? E de saber quem tá participando. Então essa semana eu estou super feliz de indicar a Duda. Espero muito que vocês entrem no canal dela e se inscrevam porque sempre tem novidades, sempre tem vídeos. Então é isso, vou mostrar pra vocês hoje os meus produtos de cuidado com a pele. Bom, a minha pele é seca, então os produtos que eu vou usar são bons pra mim, mas eu tenho a pele seca, já tô avisando. Então vamos lá. Vou começar com o demaquilante. O que eu estou usando é esse aqui da Sephora. Na verdade eu uso dois. É um da Sephora e um da Maybelline. Os dois são bons, eu não tenho reclamação sobre nenhum deles. É bifásico, os dois são bifásicos. Eu esqueci de falar isso. Então é pra remover a maquiagem à prova d'água, mas tipo assim, demora um pouquinho pra tirar, não é aquela coisa, pá, já sai tudo. Mas assim, eu pretendo testar outros e ver se, né, são melhores que esses. Mas eu também uso muito, 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 muito os lencinhos demaquilantes. E o que eu tô usando agora, eu tenho dois também, a pessoa não sabe, né? Na verdade eu tenho vários que, tipo, tá sobrando um só que eu guardo assim, né? Pessoa louca. Mas o que eu tô usando mesmo é esses dois. Esse daqui é do Japão, da marca Bifesta. E ele é muito, muito bom. Sério, muito bom mesmo. Tira bastante a maquiagem. Assim, não tira a máscara à prova d'água, sabe? Mas tira tudo, tudo, tudo e fica só o lápis de olho e a máscara, sabe? E esse aqui da Neutrodina, que eu já usei umas três vezes. E também tira muito bem. Tira até a máscara, chega a tirar, assim, não tudo, mas chega a tirar um pouco. E você deve depois passar um demaquilante bifásico, mas ele é muito, muito bom. Aí, agora de sabonete pro rosto. Eu tô usando dois também. Eu vou mostrar primeiro o que eu tô gostando mais, que é esse aqui da Roque. E esse produto eu ganhei de brinde. Quando eu comprei, não sei o que, na Drogaria Iguatemi. Eles me deram de brinde. Eu acho que era perto do Natal e tava tendo essa promoção, não sei. É um gel de limpeza facial. E eu deixo ele no box do meu banheiro. Então, quando eu tô tomando banho, eu já esfrego, assim, o meu rosto, faço a limpeza. E ele tira bem a maquiagem. E depois que você passa a mão, assim, fica aquela pele bem refrescante, sedosa, assim, limpinha, sabe? E esse daqui, ele é pra pele mista, tá? Até oleosa pode usar ele. Mas a minha pele chega a ser mista na época, assim, da menstruação, sabe? Então, ela acaba ficando meio oleosa nessa zona T. E eu também uso esse daqui, que é uma espuma cremosa. Só que esse eu já acho, assim, que ele não limpa tanto quanto esse daqui, sabe? Esse daqui, ele é uma limpeza facial diária. É uma limpeza mais superficial, assim, na pele. Ele vem espuminha. O cheiro é uma delícia. Deixa a sua pele macia e tal. Mas, assim, se você tá afim de usar ele pra tirar maquiagem, pra limpar bem a sua pele, aí eu já não acho que outros sabonetes fazem isso melhor, tá? Mas, assim, quando você já tá com a pele limpa de manhã, você quer passar uma coisa mais light, eu uso esse daqui. É bem, bem legal. Protetor solar. Eu vou falar de dois também. Mas, assim, cada um eu uso pra uma coisa. Quando eu vou passar pra me maquiar, eu uso esse daqui, que é o Vist Care. Quando eu passo antes da maquiagem, assim. Eu gosto muito desse daqui. Ele parece um hidratante mesmo. O Vist Care é uma emulsão hidratante facial que tem fator de proteção 30. Eu uso esse daqui como hidratante antes da maquiagem. É oil free. Então, não deixa a sua maquiagem oleosa, assim, a sua pele oleosa. Então, eu gosto muito desse aqui. Pra sair, assim, sem nada na pele, sem base e tal, eu já gosto de passar o Bioré. Esse daqui, ele é fator de proteção 50. Principalmente quando eu vou pra praia, esse aqui é o top, assim. Principalmente pelo fator de proteção e por ele não deixar a sua pele melecada de protetor. Bem líquido. Ele é a base de água. Então, ó, você passa. Passam segundos, ele já seca e você já tá, tipo, protegida e parece que você não passou nada. Mas por baixo da maquiagem eu acho que não combina usar ele. Eu acho que é coisa da minha cabeça, né? Mas sei lá. Eu tenho a preferência de usar esse daqui do que esse por baixo da maquiagem. E esse daqui sozinho. Agora eu vou falar de uma coisa que eu comecei a usar essa semana. E eu já... A primeira vez que eu usei eu já amei, assim. Que são máscaras faciais. Eu até coloquei no Instagram. Pra quem não me segue é jessicamakems. E eu coloquei no Instagram a foto usando essas máscaras. Cada máscara dessa tem uma função. Eu tenho várias aqui agora. Cada uma tem uma função. Eu usei a de aloe vera. E, nossa, fica uma delícia a pele. Fora que é super refrescante. Quando tá naquele calor todo, você coloca a máscara e fica lá linda. De máscara. E deixa a pele super purificada, assim, sabe? Você sente super gostosa mesmo. E eu tô louca pra usar esses outros meus. Ó, eu tenho de colágeno. Esse daqui tem uma ação que diz que clareia a pele. Então, tem vários aqui que eu tô usando... Quero usar sempre. Eu vou usar uma vez por semana. E quem tiver interesse, eu tenho dessa marca aqui lá na loja, tá? Merchan básico. Bom, eu tô super encrencada com a minha pele. Eu acho que eu tô cheia de cravos aqui nessa região do nariz. E aqui no queixo, principalmente, tem muito. E minha tia me mandou esse daqui pra testar. Que é um... Tipo um adesivo que você cola no nariz, assim, pra tirar os cravos. E eu usei hoje. Eu coloquei aqui assim. E, gente, sai mesmo uns negocinhos brancos? Não sai tudo, mas algumas coisinhas saem. Então, achei muito legal. Vou usar sempre esse aqui. Pra ver se dá uma melhorada. Tentei colocar no queixo, não deu certo. Só no nariz mesmo. Acho que o formato dele é feito só pro nariz, né? Eu já vi vendendo no AliExpress esses produtos. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Se eu achar. E é, tipo, muito barato. Então, fica a dica. Pros cravos também, eu fui na dermatologista, né? Reclamei com a mulher lá, que eu não tava aguentando. E ela me passou essa pomada, a da Pell. A dermatologista mandou eu passar na região onde eu tô com mais cravos, pra dar uma melhorada. Eu também comecei a usar esse mês, de janeiro. E eu ainda não tenho uma opinião sobre esse produto. E também foi recomendada por um médico, tá? Então, é legal você sempre ir na dermatologista e perguntar o que é melhor pra sua pele. Outra coisa que aconteceu comigo, em dezembro e no comecinho de janeiro eu fui pra praia. E queimei o bigode. Queimei esse bigode e... Ai, fiquei super triste, né? Porque parece que a gente tá de bigode. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a passar a noite antes de dormir, Bepantol. E já deu uma boa melhorada, gente. Eu já ouvia falar que as pessoas passam o Bepantol nas axilas pra clarear. Ai, eu falei, eu vou tentar passar, né? Porque mal não vai fazer. Porque é uma pomada super boa que eu já uso faz tempo. Então, eu passo assim na boca. Eu aproveitei pra passar no bigodom. E deu uma melhorada, gente. Juro pra vocês. Tava bem mais escuro, assim, essa área. E... Gostei muito. Eu vou usar mais. Agora, o hidratante facial. Então, eu tenho dois hidratantes faciais. Esse daqui da MAC. Ele tem fator de proteção 15. Então, eu gosto de usar ele antes de maquiagem. Que eu tenho a proteçãozinha. E ele também é leve. Não fica grudento. Absorve bem na pele. O cheirinho é bem gostoso. E... Ele é ótimo. Eu passo sempre antes da maquiagem esse daqui. E esse daqui da Clinique. Que é o... Não sei falar. Esse meu aqui não é um in gel, tá? Ele é o creme mesmo. Só que, mesmo a minha pele sendo seca. E ele sendo o produto pra pele seca. Eu acho que ele é bem melado, assim, sabe? Ele não seca tão rápido. Então, quando eu quero maquiar. Eu quero um negócio que absorva rápido. Pra eu passar minha base logo, né? Esse aqui não fica bom. Eu uso ele à noite. Só quando eu vou passar pra ir dormir. Agora eu vou falar do esfoliante. O único que eu tenho é esse daqui. Da Burt Bees. E ele vem assim no potinho. Ele é assim, ó. O meu... Eu já vi meninas mostrando que ele é bem molhadinho. O meu veio seco, assim. Eu pego um pouquinho. Com uma espátula. E misturo com o meu sabonete facial. E faço a esfoliação. Eu faço isso a cada 15 dias. Eu não faço sempre. E... Ai, fica uma delícia a pele. Gosto muito desse esfoliante. Assim, esse daqui é aquele que esfolia mesmo. Não é aquele só creminho, assim, pra você passar e... E não fez nada, sabe? Eu gosto de coisa que esfolia mesmo. Aí, pra área dos olhos. Eu tô usando esse rolãozinho aqui. Que, como eu tenho olheiras, esse daqui serve pra desinchar e pra dar uma clareada. Ele é assim, ó. Da The Body Shop. E essa... Eu já usei também da L'Oreal, desse aqui. Também é bom. Esse aqui eu ganhei da minha tia, então por isso que eu tô usando bastante. E ele é assim, ó. Essa bolinha fica bem gelada. Então, à noite eu passo, faço uma massagem. E também passo... Esse aqui eu deixo... Eu tenho o menorzinho dele, que tá lá do lado da minha cama. Então, todo dia eu tô passando. It's Potent, da Benefit. É um creme pra área dos olhos também. Tem várias finalidades de... Firmar e clarear essa área. Então, eu tô precisando disso. Eu tô usando com o maior fé que vai clarear. Não tenho ainda uma opinião formada sobre esse produto. Eu comecei a usar faz uma semana. E por último, eu vou mostrar os adstringentes tônicos, né? Eu uso muito esse tônico aqui da Nivea. E... É o Nivea Young Stay Clear. Ele é muito bom. Ele não arde a pele. Ele limpa tudo, assim. Sai todas as impurezas. E aqui fala que previne cravos. E dá uma refrescada. Realmente dá uma refrescada. É muito gostoso esse produto aqui. Mas eu não achei pra comprar. Ele tá acabando. Eu fui na farmácia. Não achei. E resolvi comprar esse aqui, ó. Da Clean & Clear. Ele é um adstringente anti-cravos. Só que ele... Tipo assim... Eu passei ele e parecia que tava pegando fogo a minha cara. De tão forte. Até o cheiro dele é álcool puro. Sério. Não rola. Não sei se eu vou usar ele. Ou vou tentar. Sei lá. Então foi isso. De cuidados com a pele. Eu tenho outros produtos, mas que eu não comecei a usar ainda. Então eu nem resolvi falar, né? Falar que eu tô usando atualmente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal das meninas. Vão estar todas aqui embaixo. São todas muito legais. E com ótimo conteúdo no canal. Então se você gostou, deixa um joinha. Se inscreve aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!